Olha que linda boate azul, ó! Essas lâmpadas pequenininhas eu já tinha comprado há muito tempo atrás. Aí eu deixei guardado. Chegou a hora de eu estriar as lâmpadas da boate azul. Olha que linda! Olha que linda que ficou aqui nessa cortina. Esse lado aqui da salinha é o novo, né? Que eu coloquei o vitrô, fiz as paredes coloridas. Aliás, uma paredes coloridas. E aqui é a boate azul. Eu achei que ficou muito bonitinha aqui a decoração. Aqui é o outro lado da boate azul. Olha as lâmpadas aqui em volta do arco. Aqui. Aqui em volta do quadro. Vim parar aqui na minha estante. Ali é onde estão os barbantes. As escadas onde eu fiz o depósito dos barbantes. A minha casinha está bem iluminada. Está bem bonitinha. As paredes todas limpas. Coloquei os piscas aqui dentro, porque lá fora não vê os piscas, né? Porque o muro é alto, o portão é alto, é todo alto. Então, não adianta querer enfeitar a casa para o lado de fora. Aí, eu enfeitei aqui dentro da sala mesmo. Falei, ah, vou enfeitar na salinha nova, né? Então, aqui é a boate azul, pessoal. Aqui é minha boate particular, entendeu? A boate azul. Mas aqui está toda colorida. Está toda colorida. Esse lado da sala está todo colorido. Então, é isso aí, ó. Fiz esse pequeno vídeo para desejar para vocês um feliz Natal e um próspero ano novo. Que Deus dê muita saúde para todos nós, parentes e amigos e familiares. E que Deus abençoe a humanidade, né, pessoal? Que Deus abençoe a humanidade. Resolvi não fazer árvore esse ano, porque não estou muito disposta. Tem tudo aí, a árvore, os enfeites, mas... Falei, não, só vou enfeitar a minha salinha. Está ótimo, só para ter uma luz aqui dentro da casa, né? Para iluminar bem dentro da minha casinha. Que ela continua sendo bem iluminada. Em nome de Deus Todo-Poderoso, né? Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo encontro. E Feliz Natal para todos. 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 E Feliz Natal para todos.